Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E eu espero em Deus que vocês estejam todos bem. Quero começar agradecendo a Deus e a todos vocês que me seguem, que estão sempre comigo, comentando, compartilhando e deixando seu like. Muito obrigada de todo o meu coração, viu? E hoje eu estou trazendo para vocês uma sobremesa. Eu falei que eu tinha ganho leite e que eu ia fazer algumas coisas, né? Então aqui, hoje eu trouxe uma sobremesa de leite em pó, deliciosa, fácil de fazer, rapidinha, muito rápida mesmo, aquela que você faz correntes e vai uma visita, está esperando a visita, não tem nada, vai lá, faz ela que é rápida e é gostosa, você vai surpreender a sua visita, tá bom? Porque ela é uma delícia. Então, quer aprender a fazer? Vamos comigo. Vamos lá para a receitinha. Receita, eu quero falar para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, que eu sou vovó Elenita, com receitas fáceis, econômicas e saborosíssimas. E também dicas para as donas de casa, dicas para nós donas de casa, para facilitar o dia a dia, tá bom? E se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso é muito importante para mim. E eu agradeço de todo o meu coração, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa, é uma sobremesa fácil, muito fácil, não tem que não faça, viu? E rápida, não é demorada e é deliciosa. Então, aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Eu tenho aqui, eu vou colocar logo ele, porque esse leite aqui não é aquele leite instantâneo, né? Então, ele tem mais dificuldade de dissolver. Por isso, eu vou dissolver logo aqui no leite condensado, para poder ficar mais fácil. Porque não é preciso a gente bater no liquidificador, não. É só você dissolver aqui, manual mesmo. É muito rápido, é muito fácil para fazer. Nem o liquidificador você não precisa de usar. Muito fácil mesmo. Olha aqui. Aqui eu tenho uma xícara e meia de leite em pó. Eu estou usando o leite em pó da Manacá. Eu falei para vocês que eu ganhei esse leite, que eu ia fazer algumas coisas com ele. Então, eu estou aproveitando. Fiz os docinhos e agora eu vou fazer essa sobremesa. Deliciosa. Pronto. Olha aí. Já dissolveu, né? Porque como ele não é instantâneo, é melhor fazer assim. O leite condensado primeiro. Agora, duas caixinhas de creme de leite. Olha aqui. Segunda, né? Agora, misturado, eu vou colocar um envelope de gelatina sem sabor. Porque já está aqui, meio copo de água, ó, hidratado. Vou levar lá no microondas para ela dissolver. A gelatina sem sabor. A gelatina que eu usei, olha aqui. Gelatina sem sabor. Qualquer marca. Eu usei essa aqui, mas você pode usar qualquer uma, viu? E aqui, ó, está dissolvido. E aqui, ó, está dissolvido. Só misturar bem mesmo, tá? E se você já está gostando dessa receita, se você gosta de sobremesa com leite em pó, aqui está essa delícia. E não esqueça de deixar a sua leite, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, que isso é muito bom. Então, gente, será que ela vai caber aqui? Eu acho que sim. Tomara, né? Prontinho. Agora eu vou levar para o freezer. Deixar uma hora e meia. Se você quiser levar para a geladeira, você pode levar. Vai demorar. Vai de quatro a seis horas, tá bom? Olha aqui, meus amores. Ó, não foi nem uma hora e meia. Uma hora e quinze, mais ou menos. Agora aqui, a sobremesa está pronta. Para decoração, você pode usar qualquer coisa que você quiser usar. Você pode usar uma ganache, você pode usar o leite em pó por cima. Mas eu vou usar um chocolatinho. Por quê? Porque já é doce, né? Eu não quero dar mais esse doce. Você pode usar um chocolate cinquenta por cento. Esse aqui não está funcionando, não. Está melhor eu jogar assim. Um chocolate cinquenta por cento. Ou você pode usar o leite em pó. Ou o nescau, como eu estou usando. Agora deu certo. O nescau, como eu estou usando. E pode usar uma ganache. Mas como essa aqui é uma sobremesa bem facinha. Eu prefiro fazer uma coisa que esse anti-arrogante a gente tem em casa, né? Às vezes você não tem um chocolate em barro. Faz uma ganache. Aí você usa o leite em pó. Ou então, usa nescau. Fica uma coisa mais simples, mais barata e deliciosa. Olha aí. Olha aí que beleza. Viram só? Então, chegou a hora difícil, né? A hora de experimentar. Vamos lá? Olha aqui, gente. Olha. Olha aqui. Olha que delícia. Viram só? Que delisura. Pronto. Agora. Depois disso, você não vai mais levar ela para o freezer. Você vai guardar mais a amovilha, tá bom? Tá bom? Vamos lá? Olha que beleza. Hum! Gente, que delícia. Nossa! Deliciosa. Olha aí que beleza. Hum! O difícil é parar de comer. Porque é muito bom. Bom, bom demais da conta. Então, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Vocês tenham gostado da receita. E façam, provam. Vocês viram o quanto que é fácil? Foi uma hora, uma hora e meia você já está comendo a sua sobremesa. E agora, não esqueça, não leve para o freezer. Leve para o janeiro. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês, viu? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.